8 horas Missa de Aparecida, 9 horas Mundo Perte, 9h45 Chaves, 10h30 Aventuras com os Creds, 11h00 O Milagre de Santa Luzia, 11h30 Uma Turnê Diferente, Meio Dia Prelúdio, 1h00 Eu e os Monstros, As Aventuras de Titi, 12h30 Pedro e Bianca, 12h30 15 minutos, 12h45 Sessão de Domingo, As Cônica de Nália, O Leão, Guarda-Roupa e A Feiticeira, 4 para 5, 15 minutos, Reprise, 5 horas Especial Cultura Meio Ambiente, 5h30 Repórter Eco, 6 horas Planeta Terra, 7 horas Mar Sem Fri, 7h30 Matéria de Capa, 8 horas Metrópolis, 9 horas Cultura Documento, Trabalho Infantil, 10 horas Café Pilosófico, logo após Móbuli.